Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso, Paloma toma coragem e deixa os filhos para viajar com Marcos. Marcos e Paloma se beijarão num passeio que farão ao Pão de Açúcar. Quem ainda não viu esse vídeo, clique no link que aparecerá na tela ao final desse resumo. Após o beijo, Marcos se animará com a possibilidade de engatar um romance com a cuidadora de Alberto e a chamará para um final de semana em Búzios. Quando eu pensei no que precisava fazer se fosse morrer amanhã, a primeira coisa que me veio à cabeça foi repetir aquela noite com você em Búzios. Você não quer ir comigo para Búzios hoje? Sem compromisso a não ser viver, falará o Playboy. Se organiza, Marcos. Mesmo se eu quisesse, o que eu faço com meus filhos? Tranco em casa e levo a chave? Paloma explica para Marcos sua rotina. Ela dirá que chega em casa, cuida dos filhos, faz o jantar e quando dá, vai à barraca de Lulu. Marcos entenderá que Paloma tem suas responsabilidades de mãe e não insistirá. Mas ao chegar em casa, Paloma saberá que ficará sozinha no final de semana. Alice terá viajado com o namorado. Gabriela estará em um compromisso com Ramon e Peter na casa do tio. Ela arruma as malas e vai direto para a mansão. Ao chegar lá, se depara com Marcos chegando no local. Paloma, o que você está fazendo aqui? Falará ao filho de Alberto. Me dá uma carona para Búzios? Pedirá a Paloma deixando Marcos feliz da vida. Quem aprova o romance entre Marcos e Paloma? Responda eu nos comentários. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.